Rei dos Coins. Diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. Tô com 17 chavinhas que eu juntei, então... Irmão, vamo lá! Curinho naquele pique, 20. Opa, já veio um, moleque! Aí gostei, hein? Pérola... Não, porcaria. Senta, Shig, velho! Vem, Jujuzinha! Nossa! E onde? Arlong... Caramba, tô tirando muito 100 seguido! 20 bugs... Olha, eu acho que eu liberei o bug. Kurobi, grande bosta... Daddy... Vem, Jujuzinha! Vem, Jujuzinha! Mano, só quero minha Juju, velho! Para de vir isso! Não, velho! Não, só tem mais três! Peraí, vai! Não, velho! Tá bizuando! Vai, 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 vai! Ah, velho! Última! Vem, vem! Ah, mas que merda, velho! Não, agora eu fiquei aqui depressivo na minha vida, só queria minha Juju! Olha, tá todo mundo de Juju nessa merda! Vamo ver... Só ficou 20 do Ishige aqui... Ishige, sei lá... Pô, mano! O bug eu peguei que eu não tinha, o Kurobi eu também não tinha, mas grande bosta! Porque a coisa decente aqui foi o Yonge! E ele nem é lá essas coisas, velho! Ao menos é um personagem ouro! Veio muito sem seguido, só que... Eu queria o Juju, velho! Pô, tô muito triste, mano! Meu objetivo de vida era pegar o Juju! Eu tinha juntado 17 chaves pra essa bagaça e não foi! Agora eu vou tentar farmar chave até o talo, na moral! Suave! Eu vim aqui na Arlong, eu tô de Pair! É... Porque eu peguei level 60 no Pair já! E aqui na missão do Arlong tem um lugar onde tem um baú Que a gente pega o baú e vem uma chavinha! Então se você tem personagem level 60 já, você pode pegar uma chavinha aqui na Arlong! Eu já peguei a chavinha, eu só tô finalizando aqui pra poder sair! Então... Vamo vazar logo daqui! Beleza! Já tamo aqui com a chavinha naquele pique, moleque! Agora eu tô sentindo, velho! Essa é a chavinha abençoada! Só vai! Ah, velho! Vai se ferrar! Véi! Completei a armada com o time de piratas do Krieg! Torra as chavinha! Usa a skin de barquinho! Vamo lá, moleque! Duas chavinhas! Vamo lá, Juju! É nóis! Não, véi! Pérola, não! Nossa, moleque! Mas o que é isso que está aqui em meu computador? Killerzinho naquele pique! Não foi Jujuzinha, mas curti killerzinho, hein, velho! Na moral, muito louco! Mas eu ainda quero minha Jujuzinha! Só vamo, moleque! Ah, então o áudio desse arquivo aí bugou, então eu vou falar por cima o que aconteceu! Eu tava nesse momento aí fazendo a minha quinta vez do evento no modo hard! Pela quinta vez, se eu não me engano, a gente ganha duas chavinhas! Aí eu fui lá, matou os macacão e tal, finalizei o evento, ganhei as duas chavinhas... Aí eu fui abrir, o que aconteceu? Eu tirei uma Juju! Mas eu tirei a Juju, não! Eu tirei vinte medalhas de Juju! Maior depressão da minha vida, aí eu fui lá e tirei mais vinte do Ishigui! Resumidamente, mais depressão pra minha vida, então... Só tristeza, véi! Já era de se esperar! Bom, muito raramente vem uma chavezinha que dropa na loot das missões que a gente faz! Como eu tô fazendo o evento do Garp aqui, pra finalizar o modo hard, eu acabei dropando uma chavinha! Então eu vou abrir a chavinha e vamo ver o que que dá, né véi! Vamo lá, Jujuzinha! Eu confio em você, fia! 3, 2, 1 e vai! Ah, choppinho, véi! Eu nem tinha medalha desse bostinho, agora eu só tenho vinte dele! Acho que não é pra mim pegar Juju, mano! Ó, o arquivo desse áudio aqui também bugou, tá bom? Então eu só vou explicar mais ou menos o que aconteceu! Eu finalizei o evento hard e dropou mais 3 chavezinhas! Chavezinhas? Chavinhas? Tanto faz! Ih! Acontece que as 3 chavinhas era a minha última chance de tirar Juju! Aí eu fui lá, mó... Com fé que eu ia conseguir! Abri a primeira, chorei! Abri a segunda, quase me matei! Abri a terceira e quase virei emo de novo! Então... Tristeza de vida, velho, na moral! Jujuzinho não foi dessa vez, fia! Eu só queria um suporte nessa bagaça porque eu não tenho um suporte no jogo! Agora a gente fica aqui chorando mesmo! Quase virando emo de novo! Ai, como eu quero um suporte e tinha que desencanar da Juju! Eu tô abrindo aqui a minha Vivi! Porque eu já tinha... Eu terminei a última dele agora pra juntar as medalhinhas dela! Então eu vou liberar a Vivi, véi! Ela tem o Karu, então o Karu é só sucesso! Coletar... Nossa, moleque! Vivi naquele pique, cadê? Ainda não tá naquele pique porque eu ainda não peguei! Ó, só falta 5 da Vivi! Então cada medalhinha a gente usa e pega 5 medalhinhas da Vivi! Usar... Cadê Vivi? Aqui, vem cá sua linda! Pelo jeito ela vai ter que ser o meu suporte! O suporte de quase todo mundo! Porque todo mundo usa Vivi, velho! Eu queria uma diferente porque... Todo mundo usa Vivi, mano! Mas pelo visto vai ter que ser ela! Piratinha naquele pique! Piratinha naquele pique! Vamo ver se a gente consegue primeiro fazer essa merda! Pera aí, vamo... Taca a pedrada nele! Toma, otário! Esse aqui é pistola, velho! Tem que tá com PT, otário! Ah, é verdade! Cê ferra aí! Ih, seu lixo! Não sei como é que manda! Morra, otário! Chopin modo bodybuild! Pô, vamo zoar cuidado já que a gente não tem muito dano! Vamo... Vamo lourar muito não? Tipo, isso aqui já é cagado! Toma, purinha aí! Esse cara tinha mandado... Tinha falado alguma coisa, otário! Olha lá! Ele quer PT! Agora sim, moleque! Só vamo! Vá lá, sangue! Nossa, lourou bastante, hein! Vamo todo mundo! Ó, só pedrada, moleque! Bora fazer uma coisa arriscada, vai! O que é? Chegar lá, lurar tudo até os tanques! Vai sim ser um corujo! Pode ser que eu morra! Mas não tem como eu morrer porque nem tem os tanques aqui! Nem é tanque, é canhão! Nem é tanque, é canhão! Opa, se ferrou! Só vai na pedrada, moleque! Ativa aí o modo Zorael! Doença na cabeça! Só pedrada, moleque! Eita, droppou até um item aqui, ó! Droppou dos caixão! Ó! Upei 25! Coruja 28! E o Sanji não upou! Opa! Ô tristeza de vida! Tchau! 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 Tchau!